Botequim da Bola na CBN Recife Oferecimento Descubra a energia única e contagiante Governo de Pernambuco Estado de Mudança Apresentação Léo Medrado Muito bem, começando o Botequim da Bola neste sábado aqui na CBN vamos juntos até as onze horas depois tem o mesa de bar com o Wagner Gomes, vamos bater um papo sobre o futebol de Pernambuco e tem dois convidados ilustres participando com a gente hoje Roberto Fernandes e Aderson Leite um, a parte técnica, a parte tática outro, a parte estatística das competições que envolvem os clubes de Pernambuco, vamos falar também sobre a Eurocopa, sobre o que aconteceu, vamos falar sobre Copa América, Roberto Fernandes e Aderson Leite, Roberto, tudo bem, tranquilo? Quanto tempo, né Léo? Ô bicho, faz mais ou menos uns, sei lá, dois dias, certinho? Mas tudo tranquilo, é sempre bom estar participando de um programa contigo Aderson, esses resultados que aconteceram no meio de semana, até que não prejudicaram muito não, né? Só a, talvez a vitória do Ipiranga, mas ter o prisma de que o ferroviário ficou... Esperados, né? São resultados que são esperados, não adianta também você achar que tudo vai conspirar a favor dos clubes pernambucanos. Não, não, o anjo de Alain Hall falou que chega. O Alain Hall era o seguinte, o Náutico perdia o jogo, aí pra o Náutico continuar no G4, tinha que perder quatro outros times, perdia os quatro ao mesmo tempo. Isso por três rodadas, cara, é impressionante. Aí o cara me negriu a missão, falou assim, vai dar, mas não, velho, não dá mais pra ficar lá por baixo não, entendeu? E aí aconteceu, né, esses resultados. Passa pra gente aí como é que tá, dá uma geral na classificação, no momento, passa pra gente como é que tá a situação. O Náutico, gente, ele tem sete jogos dentro de casa, ele precisa de quatro vitórias pra, e mais dois empates, pra perfazer 14 pontos dos 21 que restam pra ele chegar no G8. E ele precisa de cinco pontos, ou seja, duas vitórias, ou uma vitória e dois empates, pra evitar definitivamente qualquer risco de rebaixamento. Confere? É, a conta que vem se fazendo é o seguinte, são 29 com 28, pela última leitura que eu fiz com chance de gol lá do Marcelo Arruda, o senhor já tem aí, perde 80%, que é uma margem confiável, 80%, né, mas tem um risco. E pra não cair... Você falou que é 80% pra quê? Pra subir? Pra ficar entre os oito. O Náutico tem 80% de chance? Não, com 28 pontos. Ah, sim, sim, se ele chegar a 28 pontos, certo. Se chegar aos 28 pontos. Então, o Náutico tem 16, então eu precisaria de 12, que seria fazer o dever de casa. Só do outro lado, pra você tirar o risco de rebaixamento, você tem entre 20 e 21 pontos. A contagem de 20, ele diz o seguinte, olha, você pode ter 50% de chance de escapar com 20, ou pode até ter um percentual um pouco maior, dependendo da questão de em quem você vai ficar com esses 20 pontos. Então, vamos fazer a conta de 21, porque quem faz a conta ali no limite acaba, no final das contas, se dando mal. Esses resultados, esses quatro últimos resultados do Náutico, acho que foram interessantes pra aliviar um pouco essa pressão da parte de baixo da tabela. Então, aí o Náutico, ele começa a visualizar uma nova perspectiva, que é chegar na parte de cima. É muito complicado. Se a gente analisar os sete jogos, a gente vai ver que o nível de dificuldade dos adversários do Náutico é alto. Por quê? Porque você vai pegar como mandante o Atletique, você vai pegar o Ipiranga, você vai pegar o Botafogo, e depois você vai ter um time que a vitória é esperada, vamos dizer assim, pra não subestimar, que também vai estar lutando contra rebaixamento, que é o Ferroviário. Então, são os quatro mandantes. Estou preocupado não, Roberto. Esses caras de número, eles têm um problema sério. Eles são pessimistas por natureza, porque eles são exatos. Primeiro, o futebol nunca foi uma ciência exata. Começa daí. Ele não é matemática. O futebol, ele tem uma tendência, ele não tem lógica. Essa tendência, eu tenho uma tese, Roberto. Me dê um time, e não me interessa o adversário. Me dê um time, eu tenho que ter um time. O Náutico não tinha time. Todos esses times, que eu fiz vários jogos do Náutico, Volta Redonda, Ferroviária, São José, Floresta, o Náutico não tinha time. Ele não jogava bola. O adversário era terrivelmente ruim. Mas, diante da passividade do Náutico, tinha um treinador que chegava e dizia assim, não passamos vergonha. Dá vontade de dizer um palavrão. Esse cara não tem a menor condição de ser técnico do Náutico quando ele pensa que perder pra Ferroviária é normal. Não entende o que é o clube. Não, não entende. Perder pra Volta Redonda, dois a um, foi normal. Não passamos vergonha. Tá pequeno no quê? Não perder de 4 a 0? Esse é o problema? Então, assim, o Náutico não tinha postura de time. Ele não tinha vontade. Ele não tinha atitude. E agora, com os reforços que chegaram... Roberto, você pode dizer isso melhor do que eu. Nós temos 600 jogadores na primeira divisão. Se a gente botar uma média de 30 por time e multiplicar 30 por 20 clubes, você tem 600 jogadores na primeira divisão. Você tem mais 600 na segunda divisão. São 1.200. Nós estamos falando da Série C. Nós estamos falando do 1.200 para baixo. Então, nível técnico, amigo, é bem limitado mesmo. Você tem que saber extrair do cara o máximo que ele tem. Ele extraindo o máximo que ele tem e você encaixando o time, funciona, Roberto. É assim? Léo, eu gosto de estatística, mas ela não define. Até porque a estatística, a cada rodada, ela vai mudar de acordo com o resultado. São prognósticos que são feitos com base na retrospectiva do clube, da competição, aquela coisa toda. inclusive eu sigo bem também o chance de gol do Marcelo. Mas o que é que eu acho? Eu tenho acompanhado essa Série C desde a primeira rodada com muita atenção. E mesmo com o Mazola, pra mim o grande problema do Náutico não eram os adversários, era o próprio Náutico. dele se arrumar. Então, com a chegada dos reforços que o Náutico teve e a equipe começando a se encontrar, eu não vejo, honestamente, nenhum desses adversários que vocês falaram aí que o Náutico vai ter em capa, nada. Perfeito. É nada. É o que aconteceu com o Figueirense. É o que aconteceu com o Figueirense. Tomou quatro. O elenco do Náutico, antes dos reforços, na minha concepção, ele era compatível com a competição. O time é que estava desarrumado. Certo? Com esses reforços e dando encaixe na equipe, eu acho que o Náutico tem tudo pra buscar essa classificação. No domingo, após o jogo do Náutico, eu estava num restaurante em Boa Viagem e encontrei com um atleta do Náutico que é um cara referência. Mas batendo um papo de quase 20 minutos. Atleta atual? Atual, atual. Do grupo atual. Um cara, enfim, já trabalhou comigo por diversas vezes, além de atleta, é um amigo. E a impressão... Paulo Sérgio. E a impressão que eu tinha, eu bati a convicção na conversa com ele. Entendeu? A confiança, a segurança, aquela impressão, aquela impressão, aquele sentimento de que agora vai, eu acho que é o que tem hoje dentro do elenco do Náutico e é o que eu volto a dizer, dentro da competição. Quando o Náutico estava lá embaixo, essa coisa de montagem de elenco, quando o Náutico estava bem na parte de baixo da tabela, com risco de entrar na zona de rebaixamento, eu participando de outros bate-papos, eu dizia, Náutico e Remo são as duas maiores folhas da competição, cara. se a gente pegasse o G8, certo? 50% do G8 são de equipes ou SAF ou empresário, ou equipe de empresário. Meu amigo, quem foi que disse que essas equipes, as SAF, vão fazer igual a Bahia, abrir a ferramenta? Não, cara, elas vão para fazer dinheiro, são elencos baratos, são elencos baratos para abusar a vitrine e negociar jogador. Então, assim, o Náutico, na minha opinião, nunca foi terrivelmente o elenco como se falava, eu acho que estava desorganizado. E agora, com os reforços, eu acho que o Náutico tem tudo, depende só dele de buscar a classificação e aí, qual é o grande lance? Na hora que você classifica, zera a conta, são dois grupos de quatro, meu amigo, é outra história. Então, eu vejo o Náutico aí numa condição muito favorável de continuar na briga até o final de acesso. Esse é o ponto, é o fato da qualidade, assim, desculpem, vou mudar a palavra, na qualidade, é atitude. O time, quando ele encaixa, eu tinha 13 anos, 13 anos, eu vi o primeiro exemplo do que é o conjunto no futebol. Eu admirava futebol desde criança, mas comecei a acompanhar futebol em 75, 74 para 75. eu me lembro de uma goleada do Náutico sobre o esporte, mas só flashes, em que o Neneca pegou tudo. Em 74, o Náutico meteu 5x0 no esporte dentro dos aflitos. Eu estava nesse jogo, ainda criança, e me lembro, a partir de 75, eu me lembro de todas as finais do campeonato. Mas um time me chamou a atenção em 78. Ele não tinha, na época, ninguém conhecido. O Vasco estava voando, o Palmeiras estava voando em 77, 78. Mas um time que chamou a atenção foi um time chamado Guarani de Campinas. Com um cara que depois eu tive o prazer de trabalhar com ele, ele era treinador do profissional, era jogador de júnior. E ele gostava porque o único fundamento que eu tive como jogador de futebol foi o cabeceio. Porque eu treinava no quintal de casa intermitentemente, eu tinha uma bola dentro de leite, chutava, ela pegava numa quinazinha que tinha assim, subia, e eu treinava o cabeceio. E Carlos Alberto, quando ele me viu cabecear, ele me chamava toda segunda-feira, eu jogando no júnior, ele me chamava para treinar com o Gacen e com o Valdir Carioca, que eram jogadores de estatura baixa, e tinha um tal de terrinha que tomava todas, que ele chegava na segunda-feira e dizia, vai, tira fazer graça com o negão não, né? Tá querendo sair vivo do treino, então não faz graça com o negão não. Ele pisava no pé, ele fazia o diabo, dava lá dos campal. Mas Carlos Alberto, então, a gente travava um bom conhecimento. Coincidentemente, ele era amigo do pessoal da Queiroz e da Alvão na época, que eu visitava a família, era amiga da família deles, e ele foi para um réveillon que eu lembro do Carlos Alberto lá e eu conversava muito com ele. E ele dizia duas coisas que eu gravei, futebol é conjunto e você tem que ter a posse de bola. Ele falava desde aquela época, se a bola estiver comigo, ninguém faz gol em mim. Ele dizia assim, se a bola estiver comigo, ninguém faz gol em mim, a bola é minha, eu dou um guarda debaixo do travesseiro. E ele montou um time com Neneca, Mauro, Gomes, Edson, Miranda, Zé Carlos, Zenon, Renato, Capitão, Careca e Bozó. Não tinha ninguém, Careca tinha 16 anos, Zenon tinha vindo de Santa Catarina, Renato Pémucho não tinha feito nada até então na carreira, Zé Carlos tinha vindo do Cruzeiro, era um volante, tinha vindo do Cruzeiro. E assim, ele montou esse time, ele encaixou esse time. Rapaz, eu vi esse time jogar e eu babava, Roberto. Ele faz uma semifinal contra o Vasco no Maracanã, que o Zenon faz um gol de falta, que o goleiro faz assim, não sei se era Liel, se era Mazaropi, faz assim, para a bola, ela vai no ângulo lá. Aí vem a final com o Palmeiras, ele dá no Palmeiras em São Paulo e dá no Palmeiras em Campinas com o gol do Careca. Então o futebol, ele tem essa coisa do conjunto e tem essa coisa da atitude de um time que acredita. Esses times que estão jogando contra o Náutico, todos desarrumados na minha concepção, na fase, o Náutico estava mais desarrumado e não tinha atitude. Desorganizado, né? Desorganizado e assim, o Alberto falou assim, o time desde o começo era bom, o cara Raiva Negra não dá, Tiago Lopes não dá, o outro lá, o Leandro Bássia não dá, o Náutico pegou refugio do esporte. Jogadores que não tinham a menor condição de jogar e nem tinham vontade de jogar, cometeu uma série de erros. Eu sei que você tem uma ética muito grande e não fala dos seus colegas, mas eu falo. Eu não sou treinador de futebol. O que o Mazola fez foi um absurdo, cara. Ele voltar a dizer que era normal perder para esses times, ele dá declarações totalmente difundadas, somente fora do propósito. Quando a gente vai ver o time do Náutico hoje, Roberto, a gente vê o David Lutz, que está ganhando a posição para o Arnaldo, questionável, né? Eu estou me dobrando, por enquanto, porque ele está evoluindo. Eu não sei se ele vai chegar no Arnaldo, porque o Arnaldo tem a melhor assistência de gol do Náutico. É o Arnaldo, lateral direito. Islã, eu não teria trazido porque ele vem do Novo Hamburgo que teve a defesa mais vazada do campeonato. Você está trazendo o zagueiro que foi a defesa que foi a mais vazada do campeonato. Mas também, era tão abaixo o nível do Náutico que teve a desaga com o Weiss, já em Filipe Carreira e com o Guilherme Matos, que para mim, não está com uma sequência que eu me lembro, Roberto, não sei se foi contigo, Camutanga e Wagner Leonardo. Foram os dois melhores zagueiros do Náutico de lá para cá, amigo. Foi bronca, viu? Porque teve um zagueiro de saída de bola ali, mas não moro em mim, eu esqueço o nome dele, que a torcida pegava o pé para caramba, a mistura, mas que ele ia sair jogando, ele errava a bola, ele não conseguia fazer a bola, a bola gerada. Rafael, Rafael. Era Rafael? Rafael Ribeiro. Rafael Ribeiro. Mas tinha um outro lá também que era bravo. Enfim, o Náutico teve uma série. Islã e Irã, a gente vai saber agora. A gente vai saber amanhã. Pela primeira vez, o Náutico vai pegar um time que é o líder do campeonato, que como tu souber. Vai testar, né? É, não tem assim, não tem tanta coisa, mas está dentro dos 20 e é o melhor dos 20 que tem uns pontos. Então é um time que tem embalaio. Deixa eu olhar aqui rapidinho quantos gols fez o Atlético aqui. Com um atacante que foi do Náutico, em 22 e que não deu certo, né, o Jonathan? Jonathan. Sabe quantos gols fez o Atlético até agora? 26. Sabe quantos gols fez o Náutico até agora? O Náutico também fez 20. Tem time que está aqui em cima que fez 15 gols. A Feuviária de Araraquara fez 15 gols até agora. O Ipiranga, é porque o Ipiranga também tem jogos a menos. O Ipiranga só fez 13 gols na competição. O Figueirense fez menos do que o Náutico, fez 14 gols na competição. Mas enfim, a defesa do Náutico vai ser testada nesse jogo contra o Atlético, tá? Isso é indiscutível. Na esquerda, o Pivete cometeu duas falhas quando chega. Ele bota três volantes e dobra dois laterais na esquerda precisando vencer jogo. O Náutico não criava, não saía do Andrei Lento, botava o Andrei pra jogar pelos lados Lento sem conseguir criar nada. Ele agora desfez a dobradinha da esquerda de laterais e ele colocou um meia ou dois meias dependendo da circunstância. Aí o Náutico ficou assim, Luiz Paulo, titular na lateral esquerda, não vai jogar amanhã porque tá suspenso, vai jogar Diego. Mas ele tem Sousa. Marco Antônio não podia sair desse time pra mim pelo que esse cara briga, pelo que ele luta. Só que... E não é só briga e luta não, porra. É bola. Joga muita bola. Eu joguei contra a equipe do Náutico três vezes no campeonato estadual e o jogador mais complicado, veja, o meia, o Jean... Você tinha o igual também, que é Radley e Alencar, eles são bons pra cada um. O Jean, a gente sabia da qualidade dele, sabia que o gol do Náutico ou era a assistência dele ou era dele, mas a mola propulsora, o motor do Náutico era o Marco Antônio. Eu não entendia a saída dele desde sempre. Perfeito. Né? Então, eu acho que o Náutico tem, hoje, né, tudo bem que... Veja bem, quando a gente colocar o meio campo ideal do Náutico, quando a gente colocar o meio campo ideal do Náutico, a gente pega, por exemplo, o Atlético, o meio campo ideal do Atlético, ele deve ter, contando com o campeonato mineiro, sei lá, 20 jogos na temporada, o do Náutico vai começar a jogar agora. Então, o entrosamento, ele não vem junto. Agora que tem... O menino que chegou do Santa Cruz, o Felipe, Felipe Melo, Felipe Ferreira, não, o Matheus Melo. Matheus Melo. O Matheus Melo. O meu, o Jean, né? O Felipe Ferreira chegou. O Patrick Alain. Patrick Alain. Patrick Alain. O Patrick Alain e o Marco Aurélio, bota aí qualquer outro volante. Marco Antônio. Marco Antônio, bota qualquer outro volante ali. É isso. Tá brincadeira. Ó, Alberto, eu tô montando assim, eu falei isso já faz uns 3, 4 rodadas atrás, eu montei o time do Náutico, não tinha Islã ainda, mas eu botei assim, alguém, porque ia chegar alguém. Alguém, eu botava Arnaldo, alguém, Irânio e Luiz Polo. Souza, Marco Antônio e Patrick Alain. Simplesinho assim. Polo Sérgio na frente, Souza, Marco Antônio e Patrick Alain. Patrick Alain. Chegou o Mezenga, dá pra jogar pelo lado ou ele pode fazer um 2-2-2, não sei se você concorda. O 2-2-2 que eu chamo são dois volantes, dois meios e dois atacantes. Ele pode jogar com o Souza e Marco Antônio, pode jogar com o Patrick Alain e o Matheus Mello e pode jogar com o Mezenga e com o Paulo Sérgio na frente. Bota os laterais pra sair no apoio, são agudos, tanto o Arnaldo, se jogar, o Ludic, que tá conseguindo chegar agora, o Luiz Paulo também pela esquerda quando joga, é um jogador agudo, dá pra ele saltar, soltar os laterais, segurar os volantes, trabalhar com dois meias e trabalhar com dois atacantes. Um mais fixo que é o Paulo Sérgio, o Mezenga mexendo um pouco mais. Essa é uma formação. Ele só tem um jogador no Náutico pra mim que ainda não é titular. Chama-se Gustavo Maia. Ainda não... Ele tem Matheus Mello, ele tem o Felipe Ferreira que dá um cartão de visita. Eu gosto disso, o cara que chega, a primeira coisa que ele faz é dizer, meu nome é Felipe Ferreira, muito prazer. Meteu um chocolate de fora da área e meteu lá no canto e ficou olhando. Fez 4x0. Mas enfim, esse time do Náutico, o elenco que tem agora e com o Atitude chega, não chega, Alberto? Chega. Total. Total. Alguém me disse assim, a vez do Pivete é Figueiredo e Atlético. Se ele perde os dois, vão atrás de Roberto Fernando pra salvar de novo a lavoura. Dá bater, Roberto? Não iam atrás não porque eu sabia que eu classificava o time. Ah, não querem que você classificava? Não, não. Não, mas eu não quero nem entrar nessa serrada. Só pra não perder a piada, você falou da questão do conceito do caso Alberto, mas Adson Cassiano discorda, viu? Ele diz que nem sempre você com a posse de bola você não tá imune de levar gol, né? Porque às vezes 18 segundos aí resolve. Mas ele tava com a posse de bola? Tava com a posse de bola. Ele tava com a posse de bola. Ele escolheu errado. Quando ele escolheu errado, ele perdeu a posse de bola. Eu tenho um pensamento muito claro a respeito de posse de bola. Muito claro. Eu acho que a posse de bola hoje é você controlar resultado. mas você fazer resultado efetivamente com a posse de bola existe. Claro que existe. Topo. Seleções. Vamos falar de França, vamos falar de Espanha, né? Você fala manutenção de bola pela parte técnica, né? Vamos falar no Brasil, Palmeiras, Flamengo, na Europa. Você vai pegar o supra-sumo de cada competição. E aí esses times podem sim dizer não, nós vamos ganhar jogo com a posse de bola. Mas você não ganha jogo com posse de bola. Você ganha jogo com intensidade de transição de jogo. Agora, você controla o jogo. Você tá ganhando de 2 a 0 e você no momento que você tem o placar na sua sob controle, né? Você tem o tempo ao seu favor. E aí você tem jogadores com a característica de desacelerar o jogo. Porque, por exemplo, vou te falar de uma ação técnica, tá? Pega, aproveita aí pra aprender um pouquinho de futebol. Uma ação técnica. O cara, o seu adversário, ele vem com a posse da bola. Se você é um marcador e você acelera pra marcar, você acelera o jogo. Desacelera, dá tempo dele pensar que dá tempo de você recompor. Entende? Então, percebe que a posse de bola nesse caso foi inútil? É, se você não consegue transformar isso, é possível. Você tem que saber. Você tem jogador do outro lado que tem a técnica refinada e tem capacidade de fazer essa bola andar, você não tem espaço não, você acelera. Não, exatamente. Não recua não, você quer dizer não. Não, presta atenção, não é recuar. Léo vem com a bola e eu acelero no bote, eu antecipo a sua jogada. Quer ver um exemplo? Passa a raciocinar nisso aí. O jogador, ele entra, ele e o goleiro numa jogada de velocidade, ele vai e só precisa tirar do goleiro lá. Outra jogada, ele já vem carregando essa bola, ele e o goleiro, desde a intermediária com o tempo de pensar. Veja quantos gols se perde desse jeito. O goleiro não sai e não antecipa, porque, por exemplo, você sai, é metido uma bola pra você e o goleiro sai como um louco nessa jogada pra dividir com o atacante, o atacante só precisa fazer o quê? Dá um toquezinho na bola, cobriu o goleiro, tirou aqui do goleiro, é gol. O goleiro fica e demora a cair aqui. O cara, vou por cima, vou pro drible, toca aqui na saída. cria indecisão na cabeça do cara. Você falou, me veio a cabeça aquela jogada do Diego Souza pelo Corinthians, lembra que ele entra na cara do goleiro e arranca com a bola sozinho, demora pra decidir. É muito parecido com o pênalti, Roberto. Se você fica até o fim, o cara pode fazer o que ele quiser. Se o goleiro ficar, se o goleiro ficar, amigão, bata na costura, porque se não bater na costura, ele vai buscar. Se o goleiro tem uma boa envergadura, ele vai buscar. Você falou uma coisa aí... Dois caras que eu não sou fã, não tem nada contra, mas não sou fã, que é o André Rizek e o Neto, mas os dois comentários deles depois da perca da eliminação do Brasil na Copa América, eu não tenho como discordar. O Neto no programa está imitando a... Cara, rapaz, quem bate pena daquele jeito? A gente viu, veja só, cada vez mais cada vez mais. Se não sair um gol muito cedo e as duas equipes com responsabilidade de resultado, porque, por exemplo, vai jogar a Argentina e, um exemplo, com todo respeito, a Argentina e Guiana, francesa. A Argentina faz 1x0. Se a Guiana perder de 1x0, parabéns, foi ótimo. Argentina e Brasil. A Argentina faz 1x0, o Brasil tem que sair para o jogo, se abre, e corre o risco de levar o segundo ou levar o terceiro. Tirando essa circunstância, em competições, o que é que a gente viu recentemente, final de Eurocopa, final de Champions, jogos finais de Champions, final de Copa... Rapaz, é 1x0 o pênalti. É 1x0 o pênalti. É 1x0 o pênalti. Porque os jogos são muito, muito, muito equilibrados. Então, a gente viu uma coleção de cobranças de pênalti. Quem está batendo igual a gente, hein? Essas ciscadinhas... Os craques, o topo, o que está fazendo aquilo ali? Aquela escola veio do Neymar? Total, né? Foi, né? Total. Total. Só que o cara faz. É. Ele aprendeu a fazer. Rapaz, parte para a bola com segurança, bate firme na bola e deixa de... Faz o goleiro trabalhar. É muito querer enganar a enganação do enganamento. Meu amor. É mais ou menos por aí, Roberto. E o goleiro, eu fico impressionado, cara, como não surge alguém para dizer... Eu me lembro da narração de Galvão em 94, eu estava lá no estádio e não vi a narração, né? Quando eu voltei, aí minha irmã segurava a faixa aqui. Vai que é tua. Sai que é tua, Tafarel. Eu disse que danada é isso aí. Eu não entendia nada do que estava acontecendo porque eu não ouvia a narração de lá, né? Mas aí depois eu fui ver os jogos, né? E Galvão, naquela cobrança de pênalti da Itália, ele passa o tempo inteiro... Vai lá, como é que ele dizia? Espera que uma hora você pega, espera... Mas Tafarel, ele sai da do Massaro e termina pegando. Cada um tem a sua técnica. Eu, particularmente, eu só saio se eu tiver envergadura, se não for um goleiro, tampinha. Se não for um Rodolfo da vida, meu amigo Rodolfo, que tem 1,79m, dizia que tinha 1,83m, botava o cabelo para cima. Mas é meu amigo até hoje. Mas o goleiro, ele tem que esperar até o fim, cara. Fique, meu filho, deixa ele fazer o pano da duas pirueta, três cambalhotas. Fique lá. Ameace, ó. Ameace. Faça assim. Mas não... Concentra. Foca na bola. E vai. Das 5, ele erra uma. Das 5, uma vai errar. Das 5, as 5 não vão na costura. Pode acontecer, mas é difícil. Se você fica saindo antes, o cara tira, o cara espera. Saiu, ele tira. Saiu, ele tira. Saiu, ele tira. Ele só vai levar de vantagem com o batedor de cabeça baixa, que o cara já sai decidido. Vou bater ali, rígido. Pois é. Que aí é o que você está dizendo. Cada vez mais tem gente do outro lado batendo, que tem firula, que quer enganar o enganador, como você falou. Quer aprontar para cima do goleiro de última hora. Por falar em goleiro, uma outra coisa que eu queria puxar com vocês dois. A questão dos gols que você citou. Você citou um, foi do Cassiano. Eu vou citar o outro, que foi a falha de Castanho. A terceira, não precisa falar, porque foi falha clara do Kaique. Ele sai, dá uma tapa de alface. Na verdade, o que acontece naquele gol é impressionante. Porque é crônica de uma falha anunciada. O cara está batendo o escanteio. Ele bate o primeiro escanteio no primeiro pau. a defesa tira. No segundo, quando ele bate, Zé Roberto tira, ela pega no peito do Felipe e vai para o escanteio de novo. No terceiro, ele bateu o duelo pelo pau. No terceiro, Kaique diz, eu vou. Aí dá um passo para frente. Quando ele dá um passo para frente, o cara está do outro lado. Quando ele dá do outro lado, ele quer voltar, só resta dar uma tapa na bola e ela cai em éder que coloca para dentro do gol. Então, a falha de tempo de bola e de percepção, ele não pode adivinhar em cobrança do escanteio, amigo. Vai na bola civil, que dá, vai civil, que não dá, deixa o zagueirão tentar tirar lá. Nos outros dois gols, no Cassiano e na falha do Castan, tem percentual de Kaique na jogada. Vamos lá. O gol que o Cassiano faz contra. 18 segundos de jogo. O que é que ele estava fazendo fora do gol? aí disseram assim, só se fosse... Não, só se fosse... Existe jogadas de saída na saída de bola. Ele corta o goleiro, ele corta o goleiro, ele vai dar de primeira. Vai ver, Roberto, jogada de saída na saída de bola, certo? Você vai tocar, o cara bateu o centro, tocou, deu voltando, dá para o goleiro. Aí você quer ganhar um número, você vai botar as pessoas na frente, o goleiro vai bater, ele vai virar um kicker do futebol americano, ele vai bater na bola, joga lá para frente, certo? Mas não foi o caso, porque a bola é batida e sai tocando, vai na direita, volta para o zagueiro, vai aqui, volta no cara... Não foi jogada ensaiada, foi uma coisa de estilo de jogo, vamos trabalhar a saída de bola. Porra, o zagueiro vai esperar que Kaique esteja fora do gol com 18 segundos, na posição de quase de um quarto zagueiro, Chico bota a mão na cabeça desesperado, e fala assim, o que é isso que a gente está vendo aqui? É essa coisa, essa filosofia de fazer o goleiro jogar com o pé, Roberto. Olha, eu tenho um... Eu tenho meu pensamento a respeito disso aí, eu tenho restrições em relação a isso, eu acho que isso é uma evolução, está aí números para se discutir, eu acho que isso é uma evolução do futebol. Quando, efetivamente, os goleiros que há três anos atrás, quatro anos atrás, eram juvenis, e eles estão começando a chegar no profissional, então, desde lá do juvenil, ele já vem treinando nessa condição, ele vai chegar no profissional melhor. Agora, quando você pega um goleiro de hoje em dia, de 28 anos para frente, cara, o que é que esse cara aprendeu na base o tempo inteiro? A bola foi recuada para ele, é chutão para frente. Pô, tinha goleiro, porra, tinha goleiro, você recuava para ele, quando ele dava o chutão, ele pegava o zagueiro, ele dava o esporte. O que é que eu fiz que tu mesmo não podia fazer? Para que botar essa bola para mim? Ficava puto. Era bem mais fácil. Roberto, você está falando de ouvir porque nem podia recuar, porra. Exato. Você nem podia recuar, porra. eu acho o seguinte, aquele gol específico, aquilo ali foi posicionamento treinado. E aí, o zagueiro, no automático, certo? Recuou. Eu acho que ele estava treinado para sair ali. Para sair na diagonal para tirar a linha de passe da marcação. Porque quanto mais ele estivesse próximo na linha do zagueiro, facilita para o atacante tirar essa linha de passe aqui. Na hora que ele dá essa diagonal, o espaço é maior. Só que o zagueiro foi no automático, recuou em direção ao gol e quando viu, o negócio já estava feito. Mas eu... Mas esse aceleramento, Roberto, ele não tem sentido quando se trata de 18 segundos. É assim, você vai esperar que um goleiro não esteja no gol com menos de 30 segundos, cara? Eu não consigo entender, não. Ó, eu vou te falar uma coisa. Eu prefiro. Eu prefiro. E, inclusive, quando você chega num time, você não consegue treinar tudo. E quando isso acontece comigo no jogo, eu já ponho aqui na caneta, eu já viro para o auxiliar. Ó, anota, porque o primeiro treino tático da semana nós vamos botar isso aqui. O que é? Início de jogo. Você começa com a aposta de bola. O terceiro toque na bola, a bola está no seu goleiro. Rapaz, eu prefiro cem vezes botar, fazer igual ao futebol americano. Bota três de um lado, bota dois do outro, recuou essa bola aqui, já sai o chutão lá na frente e já bota para disputar com os agravos. É melhor eu disputar com os agravos. Que sentido faz? Eu saí com a bola... Ele quis inverter o lado do jogo e a bola chegar no goleiro. E com insegurança para não fazer o passo direto, né? E aí ele tenta usar o goleiro como alternativa. Eu entendo que o Roberto fala como um antidinizismo. É tipo assim, eu jogo essa bola lá na frente e ele disputa a bola lá. Não disputa aqui não. Lá na frente, pô. Lá na frente. É estilo. Mas acho que o pensamento ali foi inverter o lado do jogo. E aí ele... Independente disso aí, o que é que eu falo? É o segundo, terceiro toque da bola, do início de jogo, ela ir para o pé do seu goleiro. Você já está recuando, né? Ela ir para o pé do seu goleiro. Aí eu vou ter que concordar com outro... Comentarista. Não, nem comentarista. É outro dinossauro. Dunga, né? Quando se fala da seleção que foi tetra, etc e tal, pá, 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 que falava dele, Mauro Silva, não sei o quê. Ele dizia, olha, quantos passes eu, Mauro Silva... Tocava para goleiro. Dava para zagueiro e goleiro. Nosso passe era para frente. Entende? Então, o posse de bola para trazer a bola aqui para trás, que conversa. Olha, o campo vai mudar... Futebol vai mudar um monte de coisa, mas tem coisa que não muda. Tu transforma... Tu divide o campo no comprimento dele em três fases. Zona de risco, que é da sua intermediária para o seu gol. Zona de construção, de uma intermediária para a outra. E zona de finalização. Zona de finalização é para decidir jogo, não é para ter posse de bola. A zona de risco é para essa bola sair daqui o mais rápido possível. Como é que... Na zona de risco é que eu vou ter posse de bola, pá, que maluquice. Volto a dizer o que a gente conversou há 10, 15, 20 minutos atrás. Beleza. Se eu tenho o City e vou jogar contra o trem do Amapá, eu faço posse de bola ali para trazer o time dele todinho para cá e aí sai numa jogada rápida pegando no mano a mano lá na frente. Beleza. Mas com coisas equilibradas e com qualidade técnica discutível, pô, simplifica, cara. Simplifica. Tem muito tema bom para a gente abordar em instantes, mas vamos para o Repórter CBN e a gente volta aqui na Central Brasileira de Notícias. Botequim da Bola Apresentação Léo Medrado De volta com o Botequim da Bola aqui na CBN na Central Brasileira de Notícias receberam Roberto Fernandes a Detson Leite e o Roberto falou algumas coisas interessantes no bloco anterior. Eu queria explorar também um pouquinho mais a Detson nessa questão dos números, mas teve um ponto que você colocou aí, Roberto, que é fundamental. A questão da zona de risco que você falou. Eu fiquei imaginando uma Copa do Mundo a gente jogando com o Fernando Diniz, o cara cruzando essa bola dentro da pequenária, aí a gente ia morrer um, sei lá, cada jogo ia ter 30 infartos por jogo, porque, como você falou, vamos botar em quatro partes, tem a zona de risco e tem a zona de suicídio. É verdade. A zona de risco é até ali a grande área. A zona de suicídio é na grande área mesmo. Se tocar a bola dentro da grande área, estão contradizendo o que eu aprendi. Você não gira uma bola de um lado para o outro à frente da sua área, amigo, que é um perigo iminente. A gente perder uma Copa do Mundo, quando é que a gente aprende as coisas? A gente perdeu uma Copa do Mundo contra a Itália, todo mundo fala do terceiro gol de Paulo Rossi, mas a Itália fez três e o primeiro deles era um giro do Cerezo. O Cerezo vai inverter essa bola para o lado esquerdo, Paulo Rossi pega e dá um canudo e faz o gol, cara. Não se mexe bola ali, não. Léo, tudo é você avaliar o custo-benefício. Sim. Por que é que se traz essa aposta de bola bem próxima do seu gol? Para você forçar o seu adversário adiantar as suas linhas e aí vai ficar uma distância grande da primeira linha dele, que é a linha de zagueiros, para o goleiro e aí você, numa troca de passe rápido, acha um passe de profundidade e alguém vai atacar aquele espaço e você sai. Beleza. Agora, vamos lá. O custo-benefício de você fazer isso com essa aposta de bola dentro da sua grande área. Eu acho que funciona quando você tem muito mais qualidade do seu adversário. Eu vi uma declaração essa semana, Léo, interessantíssima e eu sei que em uma hora todo mundo vai pagar essa conta. Você pode furar a conta do bar e do restaurante, mas a conta da vida, não. Essa você paga. O René Simões, no Instagram dele, ele posta um vídeo onde ele diz que conversando com alguns empresários que fazem muita transação de jogador para o exterior, o nível top do exterior não está querendo mais jogador brasileiro por duas razões. O jogador brasileiro, ele leva uma quantidade tremenda de pessoas para o clube se responsabilizar. É mãe, é pai, é tio, é primo, é passa e assistência para esse, para aquele, para aquele outro e a outra a intensidade. A intensidade do jogo nosso, a intensidade do jogo nosso. Está lenta, está lenta, está lenta, esse negócio, pensa, quem corta a bola, está fora. Aí, vamos voltar, Léo, esse comentário do René para aquilo que você falou. Aí, tu pega numa Copa do Mundo, seleções numa velocidade, numa intensidade monstra, aí tu faz um toque de bola dentro da grande área para arrumar espaço nas coisas. Tem vida que isso não dá certo. Amigo, eu vou falar uma coisa, eu priorizei a vida inteira de jogar de centroavante, eu sempre falei o seguinte, tem uma coisa em cima disso que você está colocando, Roberto, que é fundamental. É assim, Roberto, eu busco alguma coisa em relação a um centroavante, por eu ter jogado lá na frente, eu não aceito um centroavante estar impedido. Eu não aceito, aquele gol que o Paulo Sérgio perde nos aflitos que o cara dá a bola para trás, ele, eita, a bola chegou para mim, eu não aceito. Ele tem que estar o tempo inteiro. O centroavante, ele tem que estar ligado o tempo inteiro. Ele tem que estar preparado para o imponderável e ficar impedido é ridículo. Pode acontecer, uma zaga, eu já enfrentei, várias zagas que eram combinadas, ele dizia assim, puxar, quando o cara preparar para tocar, saímos nós dois. Beleza, mas faça uma vez só, na segunda, não faça não, porque na segunda eu recuo junto e venho. Eu mirava no penúltimo cara e ficava nele, eu não ficava em impedimento, então eu não aceito isso. Essa percepção do centroavante não ficar em impedimento e de ele ter essa questão de estar sempre ligado para a falha do adversário, nessa saída de bola, meu amigo, se você tem um cara de qualidade do outro lado, que tem essa coisa, sabe, a gente está acostumado com o cara que está aqui cercando, não, não é minha obrigação tomar a bola deles aqui na frente, não, eu tenho que fazer só o cumprimento tático de evitar que eles consigam passar, não, fique ligado, crie, faça aqui, vem aqui, tire ele da zona de conforto dele, tu vai ver que vai aumentar o número de falhas e de erros de uma maneira absurda, isso eu concordo com você, o que eu discordo de você é o seguinte, eu falo há muito tempo isso, abrasileiraram o futebol europeu e europeizaram o futebol brasileiro, o que é que acontece? Lembre-se, quando você era garoto, quando tinha uma falta na intermediária, o que é que o treinador do time adversário fazia? Imediatamente, ele botava um cara em cima da bola, não deixa bater rápido não, o cara fica na frente da bola, por quê? Porque se ele batesse rápido, a capacidade de criação do brasileiro, ela é iminente, hoje, com cinco minutos do primeiro tempo, falta no círculo central, vai para a área, e mete a bola na outra área, isso não é Brasil, isso era Inglaterra de pitcrount, que você não tinha bola e jogava a bola para a área, 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 lá, eles estão até o último minuto em intensidade, alta velocidade, tocando bola, e os gols acontecem aos 40, 42, 43, 45, o tempo inteiro, aqui, quando você começa a meter essa bola na área o tempo inteiro, a gente perde a principal capacidade do brasileiro, que é de criação, pô, e de toque de bola, eu não falo do toque de bola tic-taca não, Roberto, eu falo do toque de bola para dentro, para cima, o Sport, quando começou na Série B, eu vi os times chegarem aqui e dizer assim, ó, a gente está jogando fechado dentro do, quando vai jogar contra o Sport, quando você está fechado, ele tem que entrar pelos lados, não está acontecendo isso, ele está entrando por dentro, mas o que é que ele fazia? Veja bem, ele botava o Lucas Lima no bico da grande área, pela direita, passava, Pedro Lima, olha as opções do Lula, e ele não estava marcado, por quê? Se você jogar naquele setor, quem é que pega ele? É o quadragueiro? É o lateral esquerdo? É o volante que vem? É o segundo meia? É o segundo volante que vai voltar? Quem é que pega Pedro Lima naquela posição ali? Você tem que definir, porque se você bobear, quando o Pedro Lima passar, alguém tem que ir com ele, Fabrício passa curtinho aqui, para ele fazer um dois ou para ele tocar na direita, aquele toque curtinho na frente para o Fabrício entrar, mas no meio ele tem, e ele tem capacidade para botar a bola onde quer, Lucas Lima, mas no meio ele tem Gustavo, se ele quiser abrir na esquerda, ele tem o marinho fechando. Se ele quiser tocar para trás, o Felipe vai chegar para bater. E ele mesmo pode ameaçar cortar para dentro e bater cruzado. O esporte era muita alternativa de criação. Se você pegar o jogo do esporte contra o Amazonas, eu não coloco essa estatística que o nosso querido Aderson acompanha da televisão, não. Essa coisa de 37 finalizações, não vou por aí. Para mim, todas elas erram quando colocam essa história. Chutes no gol, não, filho. É chance de gol, ou é chance real. É chance real. Você pode demorar para bater, foi uma chance real. Você está sozinho na área. Você demorou para bater, o Zagre chegou e tirou. É uma chance real de gol. Então eu anotei 10, fora os 3 gols que o esporte fez, o esporte ganhou 3 a 2 do Amazonas. Eu anotei 10 chances reais de gol do esporte naquela partida contra o Amazonas. E por todos os lados, Pedro Lima, Romarinho, papapá. O que foi acontecendo? Primeiro, o esporte foi perder nos jogadores, perdeu o Pedro Lima, perdeu o Filipinho para o Machucacinho, ainda tinha o Filipinho para a esquerda, que era o cruzamento para o Gustavo, era uma jogada dele. Também, ou para o cima ou para o baixo, ele não chegava no fundo, mas chegava ao lado da grandeira e dava a rasteira para o meio. Aí você tinha o Filipinho, perdeu. Perdeu o Pedro Lima. Perdeu a bola parada do Alan Ruiz, quantos gols o esporte fez? Até no Thierry. Thierry lá na frente, tocava e fazia o gol. Perdeu a bola parada dele. Romarinho saiu machucado. Sobrou o Lucas Lima. Ele não tem mais esse poder. Ele não quer jogar, né? Não tem mais. Então, o repertório do esporte é um repertório marcável. Hoje o esporte é previsível. Você já seria, porque os times vão vendo, vão vendo, vão vendo, só mata isso aqui. O que é que eles fazem hoje? Marcam o Lucas Lima. Aí o Lucas Lima tem que sair. Ele não fica mais. Aí ele tem que buscar. Quando ele busca, pegam ele. Aí ele se irrita. Toma cartão amarelo. Ele fazia passe, ele dava assistência, se vocês observarem, ele dava assistência de 10 metros, de 15 metros. Ele estava dando assistência de 30. Porque ele está tendo que sair para os lados ou aqui atrás para tentar aventurar lá na frente, Roberto. Essa construção do futebol brasileiro também, ela tem que voltar. Você tem que criar situações em que você trabalha a bola e que cada vez menos ele descubra o que você quer fazer. Até porque, Léo, isso hoje, como você falou, quando você falava de atacante, se você fosse atacante, você não ia só cercar nessa saída de bola próxima da área. Você ia ali para uma hora dar o bode. Veja só, a estatística no futebol, departamento científico, análise de desempenho, números, etc. ele é muito mais minucioso hoje em dia. Sim. Certo? Então, hoje, eu te digo o seguinte, se você pegar um time que tem um departamento de análise de desempenho competente, certo? E, além do mais, hoje os caras têm grupo de WhatsApp só de analista. Sim. Eles, por exemplo, existe um pacto de cordialidade entre eles, por exemplo, que eles mesmo passam os jogos do seu time para os demais. Eu espero que não passe treino, mas eles passam os jogos. E aí eles recebem dos adversários também. Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Arnaldo. Se você vai jogar contra o Náutico, certo? Arnaldo, ele pode pegar a essência do futebol brasileiro e ele, com a posse de bola, ele criar uma situação de improviso. Ponto. Isso aí não se discute. Mas, se Arnaldo cruzar do bico da grande área para a linha de fundo, eu tenho estatística de quantos são no primeiro pau, quantos são no meio, quantos são no outro. se esse cruzamento ele for antes de chegar na grande área, eu sei se essa bola vai de primeiro pau, vai no meio, vai no segundo. E são estatísticas. Então, por exemplo, não consegui marcar e o Arnaldo chegou na linha de fundo. Fecha a bola de segundo pau, porque o cruzamento dele é no segundo pau. Ele pode um dia inventar e fazer no primeiro pau e o Paulo Sérgio antecipar. Mas, então, é muito hoje e até o percentual de sucesso sobre cada jogada desse daí. Ó, tinha uma coisa, Roberto, que eu aprendi muita coisa de detalhe. Arnaldo e Paulo, eu não estou entregando, não, isso é só um exemplo. Miserável, contou como eu faço. Tu conhece os dois, tu conhece o Cláudio, conhece o Cláudio. Não, você conhece os dois que eu vou visitar agora. Você conhece o Carlos José, gerente de futebol hoje, trabalha na base hoje, mas foi gerente do Salgueiro há muito tempo. Você conhece o Cláudio, né, o Salgueiro que jogou com o Leão, eu jogava contra os dois. De Candeias. Eu fui, comecei a jogar, eles já estavam jogando e eles queriam vir aqui matar, porque é um boyzinho, né, que chega de carro aqui, é um fusquinha ferrado, lascado, mas eu tinha carro. Eu chegava lá, no meio da temporada, querendo entrar no grupo, mata ele, mas não tem possibilidade desse cara entrar não. E ele não me conhecia, então, pá, um magro, 1,91m, coisa e tal. A primeira coisa que eu descobri quando joguei contra times montados, é diferente de jogar pelada, eles botavam um em mim e um na sobra, né, Cláudio era o cara que era mais técnico, Cláudio Zé era o cara de mais pegada, então Cláudio dava o primeiro combate. Se eu passasse, Cláudio Zé matava, mas não tinha possibilidade. E depois, Roberto, o pior é que eu passei isso para Bruno e Júnior, meus dois irmãos, um era técnico, outro era porrada, então Bruno alisava, quando o cara fazia graça, Júnior chegava e jogava na lua. A primeira coisa que eu descobri, eu sou centroavante, decido quem me marca, quem decido sou eu, não é você não. Por quê? Estão os dois aqui, certo? Está Cláudio e o Carlos Zé. Aí está Cláudio me marcando, eu vou para cima de Carlos Zé, eu vou colar nele, Cláudio veio pra cá? Isso é o posicionamento. Cláudio vai ficar aqui comigo, vai ficar colado, vai ficar cercando, vai atravessar o lado. Vai passar alguém, vai passar alguém. Se Cláudio sair, ele está marcando, colado, e Cláudio está na sobra, eu vou para cima de Carlos, eu vou para cima dele. Cláudio vai sair, vai atrás de mim? Ele não vai, mas chega uma hora, ele vai dizer, é teu? Aí eu vou para lá. Então, quem decide é o centroavante, ele que sabe como fazer. Se você tiver esse cara inteligente ali na frente, se você tiver um cara lá na frente que pense rápido e se você for sair com essa bola cruzada para um lado e para o outro, amigo, você vai se dar mal, mas pode ter certeza. Embora hoje se modificou um pouco a marcação, hoje não tem muito essa de colar. Hoje você defende o espaço de olho no homem. Então, está aqui os dois zagueiros, estão aqui os dois zagueiros. Cada um, vamos supor que a gente traçou aqui um quadrado, dois quadrados, certo? E cada um tem aqui o seu espaço. Certo. Certo? Essa bola, ela não pode entrar no seu espaço. Por exemplo, se esse cara aqui sai numa marcação errada e essa bola entrou aqui nesse espaço dele, ele fez errado. Então, ele tem que tomar conta do espaço dele. Na hora que o cara, que o jogador invade o espaço dele, aí sim ele encurta essa marcação na chegada da bola. Mas se ele já tiver colado nesse cara aqui e essa bola entrar na diagonal nas costas dele, ele errou. Você viu o que aconteceu no jogo, no drible do Zé Roberto contra o Ricardo Silva, não? Recentemente? o Zé Roberto, o jogo do esporte. A bola vem jogada no meio, acho que é Moisés, vai tentar tirar, dar uma rosqueada na bola. No que ela vem, o cara tá colado em Zé. Zé finge que vai e gira por trás dele. Ele fica na cara do goleiro e queima de perna esquerda. O zagueiro foi colar nele, erroneamente, ele foi esperto, é isso que eu estou fazendo. Se o cara foi esperto, ele tira. Roberto, essa bola parada que você falou, eu era revoltado com o Givanildo, meu amigo Givanildo, porque vira e mexe. A desculpa que ele dava no Michelin. Perdeu com a bola, o gol de bola parada. Pô, esse último jogo agora do esporte, foi um a um jogo e o primeiro gol é uma bola parada e que cai e que falha. Aí, quando o Fabrício empata, o cara dá a declaração, é, infelizmente, cedemos o empate, gol de bola parada e o gol que tu fez, miséria. Não foi de bola parada, não. Desgraceira. E uma coisa importante é que você citou desse gol e é bom para a estatística também. Eu tenho observado bastante em jogos, tanto da Série B quanto da Série C e como eu não estou efetivamente num clube agora, então vai a dica para todos os treinadores de goleiros. Eu acho que precisa dar novamente ênfase a trabalho de saída de gol. Porque observe o que eu vou lhe dizer agora. Escanteio de pé trocado. O normal, essa bola é ir aonde? Primeiro pau. Perfeito. Casquinha para trás, matou o cara. Está se batendo um festival de pé trocado no segundo pau. Se essa bola vai no segundo pau, ela está dentro da área e estão fazendo isso. Por quê? Porque os goleiros estão com uma dificuldade tremenda nessa saída de bola. Observem a quantidade de escanteios que estão sendo batidos de pé trocado no segundo pau. Ela viaja dentro da pequena área. Se ela está viajando dentro da pequena área, ela é do goleiro. E por que estão batendo? Porque estão estudando e estão vendo que os goleiros estão novamente com essa dificuldade. Está aí o gol que saiu do esporte. Pé trocado e foi uma bola que ia para o segundo pau. Eu vou ampliar isso mais. Eu vou voltar no tempo para 2004. Foi 2004? Meu Deus, foi em 2002. 2002, quando eu entrei no lance final. Zé do Carmo era o nosso comentarista lá. E passou, passado algum tempo conversando com o Zé. Por isso que acabou o programa. Zé tinha muita conversa. E aí a gente saía. Saíamos com o Paulo Moraes, eu e o Zé do Carmo. A gente ia para a Olinda. Depois ia para a Bula Viagem. Deixava Zé. Eu deixava, saia, deixava os caras. Conversava muito. Naquela oportunidade, Alberto. Nós estamos falando de 22 anos atrás. Eu dizia, Zé, se eu sou treinador de futebol e eu faço uma jogada que eu não entendo porque os treinadores não fazem. Bote um grupo de jogadores na marca do pênalti. Todos os meus atacantes vão para a marca do pênalti. Todos. Está ali. na hora em que eu for bater, cada um sabe para onde vai. Zé vai para o bico da pequena área. João vai para o bico da segunda área. O outro vai abrir aqui. O outro vai abrir aqui. A vantagem que eu tenho na bola parada é que eu sei para onde a bola vai. E ele não sabe. Agora, você tem que ter um tremendo no batedor. Antigamente, você não ia bater escanteio, Roberto? Eu estava atrás da barra, o cara pegava o camalhaço de fio. A gente não trabalhava, não tinha microfone sem fio, tecnologia. Camalhaço de fio corria até o fosso do Arruda, vinha de lá e aquela bola de coco. Isso não é assistência. Isso é cruzamento de antiga. Hoje, você bate na bola, você quer botar a bola onde você quer. Você sabe onde quer. Zé, a bola parada é vantagem minha. Não é do cara, não. Eu sei onde a bola vai. O que está acontecendo hoje? Trenzinho de um lado. Isso dá muito tempo. Já uns 10 anos nós temos. Na Europa, você bota o grupo aqui, e o cara puxa de lá, puxa de cá. Porque eu sei onde a bola vai e a vantagem do escanteio é minha. Então, nunca mais diga perdi com a bola de bola parada. Porque o gol de bola parada, se o cara souber trabalhar a favor, é uma arma miserável, Roberto Fernandes. Eu acho que um treinador, algum treinador, ouviu essa dica de outro programa e ele foi além. Foi em 2002 também. Ele foi além. Ele fez uma ciranda. Se tu for pegar na internet, aí tu vai ver. Pode até depois botar no programa. Tem um treinador que fez exatamente isso e ele foi além. Quando ele concentrou esses jogadores, esses jogadores deram a mão, ficaram fazendo uma ciranda. Quando o juiz autorizou a batida, cada um partindo no lugar e o cara bateu, o cara saiu livre aqui. Mas isso é óbvio, cara. Se você... Nós temos 300 esportes em que acontece isso e o futebol passou a ter. Você dá um símbolo, você faz um símbolo, pô. Esse símbolo... O vôlei. Desde que o mundo é mundo, o vôlei. O levantador... Não, o levantador, quando você vai sacar, o levantador bota um gesto aqui atrás. Ele vai dizer para onde a bola vai. Quando a bola vem no levantador, ele tem o ponteiro aqui, ele tem o ponteiro aqui, ele tem o meio de rede aqui, ele tem a bola para trás da linha dos três. Pô, jogava atare, tinha isso, pô. No atare você tinha essa variação de jogadas que eu podia fazer. Se você tem, efetivamente, uma bola parada, qualquer que seja, você tem que saber e fazer o gesto. Essa gesto... Até o cara entender que gesto é, ainda tem gente que inverte. Tem o levantador... O levantador... Houve jogada de vôlei. Tinha um levantador amigo meu que ele dizia assim... Quando eu fazia assim, é porque a bola ia para cá. Aí, o cara era doido para saber, né? Às vezes a televisão dava um flagro, alguma coisa. Aí, o que ele fazia? Ele tinha uma sequência de três que ele fazia assim. Quando ele passasse de três que ele fizesse assim, era do outro lado. O cara tinha que estar ligado. Aí, ele deixava o cara ver. Aí, o cara dizia, pô, agora é assim que ela vem aqui. Aí, ia todo para cá e ele jogava do lado de lá. Ah, mas a vantagem é sua, senhor Roberto. Pare de ser preguiçoso e trabalhe. Sem dúvida. Trabalhe bola parada, trabalhe parte tática. Quer dizer que você tem a qualidade na obra. Se você tiver um jogador que sabe botar a bola onde quer, um só, basta um dos dez. Como eu gosto de ter, no mínimo, no mínimo, três situações diferentes por jogo de cobrança de escanteio, necessariamente, não precisa nem ser jogada ensaiada. Ela pode ser uma batida direta, mas em local diferente para jogador diferente. Então, a gente treina isso e não precisa de sinal. A sequência já se sabe qual é do treinamento. A primeira, quem bate é aqui é para o cabeceio de fulano. Meu velho, qualquer um pode fazer o gol. Agora, não venha atrapalhar, não. Essa batida é para o Léo fazer o gol. Tá? A próxima é para você, João. Mas essa primeira é o de Léo. Então, não entra na bola do Léo, não, porque você vai levar o seu abacador para lá. É verdade. E aí, sucessivamente. Não precisa nem de sinal. Mas se quiser, pode botar o sinal. É bom para a televisão achar que o treinador é do Léo. Não precisa de porra nenhuma. Basta a sequência da batida. Eu tinha um treinador, o cara quebrava um cacete com ele para caramba, porque o negão era inteligente para caramba, que era o Mazinho, o deus de ébano. Mazinho veio da escola do Santos, na reserva de Pelé. Foi o cara errado na hora errada, porque ele sabia jogar para cacete, mas era a reserva de Pelé. O negão batendo na bola era brincadeira, ele pegava a bola, se terminava o treino, o Flávio enlouquecia com ele. Ele pegava a bola, fazia assim, girando, meio de campo, girava assim, a bola ia... Ô, Flávio, pega essa jabuticaba aí, e soltava o povo César, a bola ia reta, e gol. Então eles sabiam do que estavam falando, eu tinha que ouvir aquele cara. Mas eu gostava, o Roberto falou do cruzamento. Primeiro, a gente detesta essa bola batida de pé trocado. Os ponteiros que vocês colocam, o destro na esquerda, o destro na esquerda e o canhoto na direita. Por quê? Porque essa bola vem para frente do zagueiro, o zagueiro vem de frente para a bola. Não eu, eu sou centroavante, eu vou ter que antecipar e tentar desviar. Essa bola do fundo mata o zagueiro, porque se você chegar no fundo e der para trás, a vantagem é minha, eu venho de frente babando para fazer o gol. Então, a nossa jogada era o seguinte, escanteio, Ismael ia bater, não neguei um ponta direita, base radiola que jogava assim, mas que jogava muita bola. Ismael ia bater, Ismael, segundo pau, não tem conversa, eu venho lá de trás, eu me lembrar daquele gol de Rodinelli contra o Vasco, lembra? 78, Roberto? Que ele vem de trás, assim, com cara de bobalhão, Deus da raça. Deus da raça. Zico bate o escanteio, era a jogada que eu adorava fazer. Pois bem, Mazinho chega para mim e fala, Léo, vamos mudar? Isso que é, tu vai no primeiro pau. Ô, Mazinho, pelo amor de Deus, pô, minha vontade de você, vai no primeiro pau. E eu vou botar um cara bater de perna esquerda aqui. Aí botou o Marquinho, um cabeludo surfista, ponto esquerdo, para bater no escanteio. Como eles não esperavam, tinha um cara chamado Adeildo, que esse cara, ele era um consumidor de cannabis, entendeu? Da galera de Olinda, da Paz, certo? Mas que com ele, ele era voltado, porque tinha sido voltado para fora do esporte. Ele foi marcar esporte paulistano do Padre Micunha. Meu irmão dizia, esse cara vai me partir em oito pedaços iguais, entendeu? Porque ele batia pra cacete. E ele jogava babando. Quando eu, primeiro pau aqui, cinquante pau, aí Mazinho, Léo, só gritou meu nome. Aí eu já sabia que ele ia querer aquela jogada, que eu fosse o primeiro pau. Aí eu saio, vou no primeiro pau, Marquinho bate, eu desvio, a bola vai do outro lado, ganha gols, 42 do segundo tempo. No jogo seguinte, a mesma jogada, se repete, ele ganha de 1x0 aos 43 do segundo tempo contra o América. Foi 1x0 e 1x0 com gol igual. Aí mataram. Aí descobriram, velho. Aí, meu irmão, quando eu cheguei, já ia. Aí acabou. Mas eu sou fã dessas jogadas que você cria, Roberto. Aquela jogada do escanteio batido para trás, em que o cara vem na marca do pênalti, o cara vem na marca do pênalti, ela vai ser, quando você surpreender até a segunda, terceira jogada, está valendo. Você vai ter que criar mais. Mas não sei como é que funciona isso para você. Tem repertório, né? Tem repertório e tem detalhe. Tem jogadas, eu gosto muito de bola parada. Isso é uma das coisas que eu tenho tesão de fazer. É jogada de bola parada, ensaiada. Tem jogadas que se eu estou ganhando o jogo, eu proíbo de fazer. Porque não mostra. Eu não quero fazer. Não gasta, não gasta. Léo, de sete títulos que eu conquistei, três foram com gol de escanteio. Dos três, dois foi 1x0 a final. e volta a Olímpica. Aí eu vou botar de graça, não boto. Estamos ganhando o jogo 2x0 para botar todos os escanteios direto. É com vocês. Bate do jeito que quiser. Vai, do jeito que vocês gostam. Aqui, vamos treinar? Pronto. Beleza. Pé aberto para os atacantes, zagueiros que vão chegar de frente. Beleza. Agora, se o jogo está 0x0, aí vamos surpreender. Vamos usar isso aqui. Vocês ouviram o retranqueiro Roberto Fernandes? Entendeu? 1x0 a goleada para ele, entendeu? Coitado, está confundindo o treinador. Robertitti. Tinha o empatite, Robertitti. Entendeu? Mas o Roberto, ele sabe muito de bola, entende muito de tática, foi muito bom conversar com você sobre isso. Para finalizar, Adelson, me dá os percentuais de acesso de esporte na auto que retrovar. Na sua cabeça. Na minha cabeça, eu não gosto muito desse percentual que é meio intangível. mas eu acredito que o esporte desde o início da competição é o time que é para estar no G4. Então, não é cabível que o esporte esteja fora do G4, principalmente com os times que hoje disputam. O Náutico é um clube que não cabe na Série C, mas como o próprio Roberto falou, começou desorganizado e talvez vá pagar um preço por isso. Agora, uma coisa certa, se o Náutico entra nesse G8 e o campeonato zero, o Náutico entra com outras chances. Então, a questão é saber se o Náutico vai ter força para entrar nesse G8 ou não. E o Retro já subiu? O Retro, ele tem que curar esse trauma dele de mata-mata. O Retro, ele tem um histórico já que vem incomodando. Então, uma vez que ele conseguir realmente passar o segundo mata-mata, aí você já pode ter uma esperança. Esse histórico, Roberto, só para fechar, você que teve lá dentro do Retro. O Retro teve ganhando classificações quatro anos atrás. Ele foi o primeiro dos 64. Cruzou com o 32º, ou seja, com o último que se classificou, que foi o Santa Cruz em Califórnia. O Fortaleza tem uma história emblemática de sete anos que ele tentou subir fazendo a melhor campanha e não conseguia. Quando ele não fez a melhor campanha e teve que decidir com o Tupi fora de casa, ele ganha 2x0 em casa e empata em 0x0 em Juiz de Fora e sobe. Essa coisa do sofrimento, dessa batalha que o Retro travou até garantir a classificação, pode ter amadurecido o grupo para chegar no mata-mata com mais força? Eu acho que esse grupo ele chega bem amadurecido por duas situações. Só nesse ano foram duas eliminações nos pênaltis. Para o Náutico na semifinal e para o Fortaleza na Copa do Brasil eu estava lá. E aprontou para cima do Fortaleza. E nessa série D eu acho que pela primeira vez, pelo menos dos últimos 3, 4 anos, o Retro perde 3 jogos na fase de classificação. então eu acho que isso dá um freio de arrumação. Nas outras edições, na fase de classificação, o Retro dava de tapa. Perdeu duas vezes para o Itabaiano e perdeu do Petrolina. Então ele sabe que a banda toca diferente. Então acho que eles chegam mais cascudos para o mata-mata. Roberto Fernandes passa um pouco com a gente, a Dete Solente também do nosso Botequim da Bola. Fiquem ligados aqui na CBN, ótimo final de semana para todos. Vem aí o repórter da CBN e na sequência Mesa de Bar. Botequim da Bola na CBN Recife. Oferecimento Descubra a energia única e contagiante. Governo de Pernambuco. Estado de mudança.